Domingo começa a segunda fase do vestibular da Fulvestre, que é um dos mais concorridos do país. Eu vou chamar a repórter Daniela Geminiani, que está num cursinho lá em São Paulo. Oi, Daniela, boa tarde para você. Qual é o clima por aí, tensão, eu imagino, frio na barriga e que dicas o pessoal está dando para quem vai fazer a prova da Fulvestre? Boa tarde, Leila. Boa tarde a todo mundo que acompanha o estúdio. Leila, o clima é de ansiedade, mas também de confiança, viu? Os professores aqui desse cursinho deram três dicas importantes. Primeiro, manter a calma. Em segundo lugar, ler os anunciados com bastante atenção e, por último, responder os exercícios por partes. A grande mudança dessa segunda fase da Fulvestre de 2019 é a redução de dois, de três, perdão, para dois dias de prova. Então, no domingo, os alunos vão responder questões de português e escrever a redação. Na segunda-feira, as outras disciplinas devem ser avaliadas. São mais de 35 mil candidatos, então, como você falou, o foco precisa ser grande. E aqui nesse cursinho, 500 alunos se preparam para a segunda fase da Fulvestre até o último minuto. Deve ter aula até amanhã, às quatro da tarde. E para falar um pouco mais sobre essa preparação, a gente invadiu uma das salas de aula aqui, com permissão do professor, é claro, para conversar com ele, o Daili, coordenador pedagógico e professor de história aqui do cursinho. Professor, qual é a importância de ter aula, de estar no cursinho, nesses últimos momentos antes da prova? A gente sempre pensa que os alunos, entre Natal e Ano Novo, eles dão a descansada, né? Aquilo que a gente fala de recarregar as baterias, né? Aí eles descansam um pouquinho e vem com gás todo, né? Pronto para queimar nessa hora, porque a gente acha que é sempre bom você estar ligado, você não pode ficar completamente desligado. Então, isso ajuda a ativar a memória deles para algumas coisas, né? Sem, obviamente, trazer nenhum trauma. Ai, eu não lembro disso, meu Deus, eu não estava lembrando. Não, não, não. É uma forma de você ir relembrando e reativando a mente dele, que ficou meio paralisada nesses dias aí de festas com a família. E como tranquilizar os estudantes, depois de tantos meses de preparação, agora faltando tão pouco para a prova? É dizer que eles estão preparados, né? Quem estudou, quem fez um ano de cursinho, que ficou preocupado em estudar, que fez aquilo que os professores orientaram, assistiu às aulas, participou dos simulados, essa pessoa está tranquilamente preparada. É mais um apoio emocional, um abraço que a gente dá neles, né? Um voto de confiança, já que eles acreditam muito na gente, passaram aí o ano inteiro com a gente. A ideia é dar um voto de confiança para eles, dizendo, ei, vocês estão prontos, vocês estão preparados, vocês têm capacidade e vocês vão chegar lá. Muito obrigada, professor. Bom, é isso, Leila, lembrando que os portões serão fechados no domingo, à uma da tarde, e que os estudantes devem consultar o site da FUVEST para confirmar o local de prova. Bom, os cursos mais concorridos, só para vocês saberem aí, Medicina, Psicologia e Relações Internacionais. É isso, agora, boa sorte para os alunos, a gente acompanha por aqui. Obrigada. Muito obrigada, Dani, boa sorte para a galera. Valeu. Daniel, você é professor. Oi, Maria. Oi. Agora eu faço a pergunta. Feliz ano novo, aliás, para todos. Feliz ano novo. Então, você é professor universitário, não é? Sim, sim, sou professor universitário de Economia. E você tem saudade dos seus anos de vestibular? Meus anos de vestibular? Ah, muito. Foi uma fase boa, importante. Passou, né? Porque eu lembro, agora falando sério, eu lembro com um período muito tenso, muito estressante da vida do estudante, aquela necessidade de passar por uma prova, aliás, por várias provas, para conseguir uma vaga numa universidade. Valeu a pena, eu não me arrependo do curso que fiz, sou muito feliz com ele, mas não sinto tanta saudade do período do pré-vestibular, não. Agora, teus alunos, eles preferem trabalho à prova? Porque prova, né? Todo aluno prefere trabalho à prova. Eu sempre preferi prova, sabia? Eu também. Eu sempre preferi prova, mas, de uma forma geral, os alunos preferem trabalho à prova, mas eu não, gosto de aplicar a prova. Você gosta de aplicar a prova? De aplicar também. Olha, mas aí você corrige a prova, bonzinho ou malzinho? Ah, sempre bonzinho, imagina. Eu tenho cara de quem corrija a prova com maldade. Entendi. E a tua matéria é o quê? Depende do período, mas disciplinas normalmente relacionadas ou macroeconomia ou economia brasileira, formação econômica do Brasil. Porque eu acho que o terror maior do pessoal da economia é cálculo, não é não? É. Cálculo 1, cálculo 2, estatística, econometria, modelos lineares. Essa é que a parte que o pessoal costuma ficar bastante apavorado. Pelo amor de Deus. Pode ouvir, Jamila. Pode ouvir, né? Pois é. Eu gostava de matemática até, mas até de qualquer maneira, mas não cheguei no cálculo. Eu parei antes, né? Eu tava querendo ser um ótimo aluno. Um ótimo aluno de cálculo. Eu cheguei a fazer o hobby cálculo 1 e 2. Você fez por hobby cálculo 1 e 2? Jura? Faculdade de matemática, fiz a discurso à distância. Ah, por correspondente? Aquele que tinha nas revistas em quadrinhos, lembra? Só pra esse papo poder acontecer que ele fez. Entendi. O Otávio Guedes, na minha turma, era reprovado no meu dia. Oh, não diga isso, se não diga isso. Ele ia usar a técnica do Rafa, né? Arrumar um chip lá pra 10. Só fazer assim, mudar o diário. Ainda existe diário? O que que é isso? Que lança nota no papel. Ah, diário de lançar nota. Não, isso tudo hoje é digital. É o digital. Então, é só fazer assim com o Rafa. Eu gostava de trabalho porque era na lábia, né? Apresentar trabalho, então era comigo. Melhor que escrever, melhor do que cálculo, qualquer coisa. Cartolina, papel... Qual era o nome daquele amarelo? Aquele... Papel pardo. Papel pardo. Papel pardo. Você botava assim no quadro, né? E ia fazendo o trabalho em grupo. Você era o principal do trabalho em grupo ou você era aquele carona? Põe o nome. 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 Tu era carona, não era, Otávio? Conta pra mim. Eu era quem apresentava, botava a carona. Olha lá, tá vendo? Daqui que eu apresentava. Isso mesmo. Isso mesmo. Gente, passado do Réveillon, início do ano, é sempre época de muita liquidação.